As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade. Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. As necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de Deus. Interpelação que nos aponta o caminho. Ilumina e fecunda nossa consciência missionária. E nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa. Que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração e vamos juntos escutar com amor e sinceridade o que Deus tem para nos falar. Naquela hora alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus Tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar. Jesus disse e de dizer a essa raposa Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir teus filhos Como a galinha reúne os pintarinhos debaixo das asas Mas tu não quiseste Eis que vossa casa ficará abandonada Eu vos digo, não me vereis mais Até que chegue o tempo em que vós mesmos direis Bendito aquele que vem em nome do Senhor Amado irmão, amada irmã Quando se aproximaram alguns de Jesus Amedrontados certamente Porque tinham uma compreensão de Herodes como poderoso E dizem a Jesus que dali ele devia partir Porque Herodes lhe queria matar Jesus mostra pela convicção amorosa No seu coração de filho amado do Pai A ele obediente Mostra a convicção amorosa Que o sustenta com coragem Uma coragem que não temos simplesmente pela força de uma violência Não de uma contestação Mas uma coragem que tem que nascer em nós Para nos sustentar a partir de uma convicção amorosa É por isso que nós somos desafiados na nossa missionariedade A fecundar em nós por esta convicção E por esta sintonia amorosa com o coração de Deus A nossa coragem Uma coragem que não nos deixa desistir Estamos num tempo do descartável Em que com tanta facilidade Se substitui aquilo que é insubstituível E se negocia o inegociável Ora, a missão que a igreja tem Como grande tarefa recebida do seu Senhor À luz da sua missão recebida do Pai Esta tarefa missionária da igreja Se realiza através de mim, de você, de cada um de nós Portanto, essa estatura corajosa de Cristo A de ser construída em nós Mesmo na condição frágil, humana e pecadora de cada um de nós Para isso, é preciso firmar o nosso caminho e nossos passos Na verdade, na transparência, na honestidade Nesta alegria bonita e gostosa De sempre ser sincero E nunca, absolutamente, em nenhuma circunstância Mentir, comprometer a verdade Enganar aos outros Quem não faz esse cultivo espiritual e moral dentro de si Tem medo Não enfrenta Desiste diante da dificuldade Ora, as dificuldades são incontáveis Os obstáculos são postos a toda hora Mas não podemos parar A missão, portanto, precisa de contar conosco com esta envergadura À luz desta envergadura Admirável e inspiradora de nosso Mestre Cristo e Senhor É preciso ter coragem E a coragem há de vir Não apenas de estratégias Não apenas de montagens A nossa coragem tem que vir Desta convicção bonita De experimentar a força da presença amorosa de Deus A igreja precisa de mim, de você assim Para que assim possamos dar conta dessa tarefa De anunciar o reino E de ajudar o nosso mundo A compreender um caminho novo O caminho do amor de Deus Na justiça e na paz Deus nos ajude E fecunde em nós Essa consciência missionária Pela força do seu amor Amado e amada de Deus Iluminados pela palavra de Deus Que amorosamente nos conduz Luz para nosso caminho E lâmpada para nossos pés Confiantes da intercessão da amada Mãe Maria Renovemos nossas preces e súplicas Recordando-nos dos pobres e dos enfermos Dos sofredores, de nossos familiares E de todos no exercício de suas responsabilidades Particularmente oremos por aqueles Que nos pedem orações Por aqueles que precisam de nossas orações E por aqueles por quem somos obrigados a orar Oremos com toda confiança Senhora da piedade Mãe virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida Da Padroeira do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Ilumine sua casa Ficunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amém Nioka Nioka Mari Ti 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 Obrigado.